Olá estudante, muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. É um prazer ter aqui contigo pra gente esmiuçar esse livro e você sair daqui preparadíssimo pra fazer sua redação, tá bom? Sua redação, sua prova. Detalhe, pessoal, Machado de Assis é uma riqueza dentro da nossa literatura. E tudo que eu vou te contar aqui parece uma história muito simples, mas tem sempre uma análise, uma denúncia por trás, tá bom? Já comece o vídeo com esse radar ligado, que no finalzinho eu vou te falar exatamente como que a professora vai cobrar isso na prova. Combinado? Então, papel e caneta na mão, dá um play e vem comigo. Bom, você sabe, né? Primeiro eu vou fazer aquelas informações iniciais que a sua professora vai pedir, tá? Quando ocorreu a história, onde ocorreu, qual que é o estilo literário, tudo bem? Depois eu vou pro enredo, você vai precisar saber quais são os personagens principais, quais são os pontos principais da história, ou seja, o enredo da história. E por último, eu vou pra aquela análise, né, da obra, ou seja, qual é a mensagem que o escritor, que o nosso Machado de Assis quer passar aqui com a obra, tudo bem? Então, vamos primeiro aqui falar dos aspectos literários. Vamos lá, Casa Velha, ela é escrita aí por Machado de Assis como se fosse uma novela. O que que é isso? Os pessoal são contos muito curtinhos, tá? E normalmente passa com um núcleo muito pequeno ali, uma família, um núcleo de cinco, sete pessoas, é bem curtinho. Ele fala aí do momento de 1838, 1839, na cidade do Rio de Janeiro. Um pouco da obra, você vai perceber características do estilo romântico, e parte da obra, você vai perceber características do estilo realista. O que que isso quer dizer pro Machado de Assis mesclou, juntou um pouco desses dois estilos literários, tá? Já começa entendendo porque que ele é tão importante assim, né, pessoal? Essa genialidade dele na hora da escrita, tá? O que mais? A obra é narrada em primeira pessoa, sendo por um padre. Esse padre é que vai contar a história. E essa novelinha, digamos, inicialmente, ela foi publicada num folhetim. Sim, bem, um folhetim lá, uma revista chamada A Estação, que era veiculada aí no Rio de Janeiro. E aí, olha só que interessante, Machado de Assis não publicou essa obra diretamente como um livro, né? Ele publicava ali nessa revistinha e tinha uma crítica à Lúcia Miguel Pereira, que ela adorava Machado de Assis. E ela falou, cara, isso daqui não pode ficar só no folhetim. Isso daqui não pode ficar perdido no tempo. Ela foi lá e reuniu esses 30 contos, né? Porque ele foi contando a história em pedaços, em partes, exatamente. E tinha 30 edições contando essa história inteira. Ela reuniu tudo, inclusive ela que escreveu a sinopse do livro. É isso mesmo. Interessante, né? Já dá pra você ver a importância de Machado de Assis, quando você percebe que, cara, não foi nem ele que juntou a obra, né? Que publicou a obra. Foi uma crítica que olhou aqui e falou, meu, isso daqui não pode ficar perdido no tempo, vamos colocar isso como livro. Só pra você entender. Bom, características literárias, técnicas abordadas, agora vamos pro enredo. Começa aqui um padre. Esse padre, pessoal, ele queria muito, ele não era ali muito da elaboração das missas, do cotidiano ali dentro de uma igreja, tá? Dentro do clero. Ele gostava bastante, é, de pesquisar a história. Sim, de pesquisar a história daquele império. Aqui em 1839, 1838, a gente tá com a família imperial aqui no Brasil, tudo bem? E ele gostava bastante de pesquisar essa história aí. Ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um livro. Só que ele sempre achava que a escrita dele era muito simplista, que ele não seria bom o suficiente. Aí, ele foi pesquisar, né, outras escritas. Ele achou um livro aí, de um outro padre, o Luiz Gonçalves Santos. Ele foi ler esse livro e, olha só, é, é, no, o Machado de Assis não conta qual era esse, esse livro do Luiz Gonçalves Santos, tá? Mas o nosso padre aqui, o nosso narrador, ele olha lá a obra do Luiz Gonçalves Santos e fala assim, cara, tá ruim a obra dele, eu consigo fazer melhor. Se é isso daqui, que é sobre escrever, fazer algum manuscrito, alguma pesquisa sobre a história aqui do império, então isso daqui tá muito ruim, eu vou ir a fazer melhor. É uma boa ideia. Bom, é, não dá pra gente, aqui nesse comecinho, como a gente não tem um parâmetro de qual que é essa obra do Luiz Gonçalves, aí não dá pra saber se é uma certa, sabe, um certo ego inflado desse nosso padre ou se realmente era tão ruim assim, mas é assim que ele começa a história dele. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pesquisar, ele vai falar, meu, onde que eu consigo pesquisar material pra colocar aqui no meu livro? E aí, ele fica sabendo, pelo reverendo Mascarenhas, que existe um ex-ministro aí já falecido, ex-ministro do império, e que ele era muito amigo da família ali, e a família que talvez iria topar, iria autorizar que o nosso padre fosse fazer pesquisa, isso lá na biblioteca, na casa desse ex-ministro. E assim, pessoal, ele começa a se envolver dentro desse núcleo familiar. Tem a dona Antônia, que é a viúva, tem o Félix, que é o órfão, né, o pai desse ex-ministro já falecido, e tem a Lalau, a Lalau é a Cláudia, ela é uma agregada, ela vive ali dentro da casa da dona Antônia, tá? A mãe dela já faleceu e a dona Antônia cuida dela. Bom, aqui você já vai ter ideia que vai surgir um romancinho como pano de fundo pra nossa história, tá? Entre o Félix, que é aí de uma família abastada, né, de elite, e essa Lalau, que já é de uma família muito mais humilde, muito mais pobre, que vive ali de favor. Vai ter um romance entre esses dois personagens. Bom, não preciso demorar muito pra começar aqui a abordar que a dona Antônia, ela não vai querer esse romance, pessoal, porque, afinal de contas, ela queria que o filho dela, o Félix, ele casasse ali com alguém também da elite, da alta nobreza, por dois motivos, tá? Primeiro porque você precisava mostrar pra sociedade que a sua família, ela continuava no topo da elite, ok? Que só a elite se envolvia com a elite, e, digamos, a classe humilde, né, a periferia, ela iria se envolver com a periferia. Há aqui uma divisão de classes, tome nota aí que isso daí com certeza já é a resposta de uma pergunta da sua prova, show? Continuando aqui a história, e por outro motivo, né, ela precisava manter a riqueza dentro dessa família. Se você coloca ali uma pessoa de uma classe mais humilde, digamos que vai diminuir a riqueza, e ela precisava manter isso daí. Aí, seguinte, aí, pausa aqui, tá? Eu já volto pra esse romancinho aí. O nosso padre tá fazendo uma pesquisa ali na biblioteca, e aí ele começa a ter muita amizade com o Félix, com o Lalau, com o Dan Antônio, o pessoal, ele realmente é inserido dentro desse núcleo familiar. Todo mundo passa a gostar dele, ele comeu um reverendo, né, um padre, as pessoas admiram ele pelo celibatário. Aquela imagem, vamos lembrar que a gente tá aqui no século XIX, e a igreja tinha bastante poder político, tinha bastante, era benquista, sabe? Todo mundo via a igreja e falava, nossa, um padre, que figura que eu devo adorar, amar, né, admirar. Então, era assim que ele era visto. Bom, ele vai fazer lá uma pesquisa, vai, durante vários livros ali, e ele encontra um livro que era muito, é, era uma história fiorentina. Era um clássico, digamos, da Itália, né, e que contava, dentro desse clássico, que algumas folhas dele tinham sido arrancadas, porque era um momento que a história, digamos, ela tomava ali um fundo, ele até comenta, né, que deixava as pessoas com um certo rubor, deixava as pessoas vermelhas só de ler, ou seja, alguma coisa tinha de polêmica ali. E aí, dia vai, dia vem e tal, ele começa a pesquisar esse livro, e descobre que esse livro tem uma cópia na biblioteca do ex-ministro, isso. E aí, quando ele descobre o que que é, né, esse conteúdo, ele, num diálogo ali, ele divide com o Félix, ele fala, meu, você não acredita, sabe o que que é esse conteúdo aqui, que tinha arrancado? Eu descobri no livro do seu pai, ele tem uma cópia. Sim, essa história fiorentina conta a história de um padre fano, que ele foi violentado por outro padre, isso. O fano foi violentado pelo padre Farnese, ou seja, teve um ato sexual ali, um ato de homossexualidade dentro da igreja, e por isso que aquilo era tão polêmico. Aqui, o Machado de Assis, depois ele faz ali na, nessa historinha, alguns comentários que a gente fica com ponto de interrogação, porque dá a entender, aqui tem muita subjetividade, tá, pessoal, o romantismo, dá a entender que parece que esse padre, ele tá um pouquinho apaixonado pelo Félix, sabe, assim, uma certa admiração, ok? Mas isso daí, depois, acaba se perdendo na história e não volta, ou seja, ele deixa um ponto de interrogação característica de Machado de Assis, ok? Já lembra lá de Capitu e Bentinho, que inclusive tem aqui no meu canal. Voltando ao raciocínio, então ele coloca essa temática dentro do livro, joga lá, sabe, joga aí na parede e fala, leitor, toma essa historinha aqui pra você já entender um pouquinho o que eu não vou ficar falando sobre essa sociedade politicamente correta, eu vou colocar que vou levantar esse tapete e falar de algumas questões que acontecem na sociedade, mas que a Liti não comenta, tudo bem? Aí, voltando pra nossa historinha, bom, lembra que eu falei que a dona Antônia não queria que o Félix ali tivesse um romancinho, um casamento com a Lalau? Então, o que ela vai inventar, pessoal? Ela vai inventar que a Lalau, lembra que ela tá ali como agregada? Então, ela é filha de um caso extraconjugal que o marido dela teve, exatamente, pessoal. Então, buga a cabeça do Félix, ele fala, ah, a Lalau era minha irmã e a Lalau também gostava bastante do Félix, ela fala, nossa, agora acabou a história, sabe, agora não vai rolar o meu romance com ele. Porque, afinal de contas, dois motivos, primeiro, o pai dele, meu pai também, acabou envergonhando a minha família. Não me diga! Teve um caso extraconjugal, olha só, o rolê aqui. E outro fato, agora também eu sou irmã dele, eu não posso mais ter nenhum relacionamento com ele, e daí isso esfria, e o Félix, ele vai começar a se envolver com uma sinhazinha, que era lá da elite, realmente, era uma pessoa mais abastada financeiramente, a mãe dele queria muito que ele tivesse esse rolê, esse matrimônio, tudo bem? E a nossa Lalau aqui, ela vai começar também com outro namorico lá, com uma pessoa também, digamos assim, da classe social dela, de menor poder aquisitivo, uma pessoa mais humilde. Aqui também, Machado de Assis, deixa muito claro, sabe? Vamos separar essas classes sociais, cada uma dentro do seu quadrado. Aqui ele coloca isso pra gente se atentar. Bom, aí o Machado de Assis fala um pouquinho mais da história e tal, e aí chega uma festa. Chega uma festa que aparece a dona Mafalda, que é tia, então, da Lalau, tá? E aí, o padre ali, lembra que ele era bastante íntimo dessa família agora. Ele tá conversando com a Lalau, fala... Pô, tá conversando com a Mafalda. Eu falei, escuta, tá sabendo aí que a Lalau, na realidade, ela é irmã do Félix? Aí, essa tia fala, ó, nem isso não, esse rolê aí, tá errado. Na realidade, sim, o ex-ministro, ele traiu a dona Antônia. Ele teve aí um casinho com a mãe da Lalau, mas a Lalau não é filha dele. A Lalau já tinha, já era nascida. Nasceu, ele teve, sim, um bebê e esse bebê faleceu. Aí você fala, hã? Então, cara, então, peraí, o rolê, o romance agora, a Lalau também ficou com uma história mal vista do ex-ministro, e agora? Aí, o padre fala, não, eu preciso esclarecer essa história. É, digamos aqui que o padre gostava, assim, ele era quase um jornalista, né? Ele gostava de umas histórias, de trazer, de levar, entende? Aí, ele foi contar pra dona Antônia, eu falei, escuta, Você falou pra mim que a Lalau era filha do ex-ministro, do seu esposo falecido aí? Mas não é isso não, era um bebê. Aí, o que que a dona Antônia fala? Eu sabia. Eu sabia disso. Chega na história que você fala, poxa, cara, dona Antônia vai fazer isso mesmo? Ela falou, eu sabia. Eu precisava, era, afastá-lo. Que deselegante. Você não percebeu, não? Eu queria afastá-lo, eles. Tanto que o padre, nesse momento, ela, ele questiona ela, né? Ele fala, olha, você acabou aí, né, jogando água aí no relacionamento dos dois, não precisava de tudo isso. Por que não? Aí, qual que é esse preconceito entre classe social? Por que não a Lalau aí se casar com o seu filho? Aí, o que que ela pergunta pra ele? Ué, e por que não a Lalau também se casar com alguém que é da mesma classe social dela? Por que não? A dona Antônia, pessoal, ela é um personagem bastante inteligente, tá? Ela é um personagem bastante frio, bastante calculista, bastante metódico aqui. Tudo bem? Voltando pra nossa historinha. E aí, então, digamos que Lalau e Félix já tava meio distanciado, já tava meio frio aquela história, eles não voltaram mais. Lalau, sabe o que aconteceu com ela? Ela foi costurar, foi trabalhar, saiu da casa da dona Antônia, casou lá com o rapazinho que ela tava namorando, e agora ela ia, digamos, trabalhar e construir a vida dela. Aqui eu vou fazer um parênteses, faz aí também, toma nota que eu tenho certeza que isso vai cair na prova, porque já caiu em questão de vestibular. O que que o embaixado de Assis coloca? Naquela sociedade do século XX, ele já dá uns dices ali da mulher, sabe? Parece que acordando, falando, escuta, então eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha vida. E na cabeça de Lalau era mais ou menos assim, agora eu também não quero. Eu não quero entrar nessa família, eu não quero entrar nesse rolê todo, eu não quero entrar nesse circo familiar, que, digamos, envergonhou também a minha família. Porque mesmo que eu não seja filha dele, mas ele teve um caso extra conjugal com a minha mãe, você entende? Então não é isso que eu quero pra mim não, eu não quero ter como sogro uma pessoa que envergonhou a minha família. Pra mim basta. Lalau deu um gelo na situação, entende? Ela falou assim, eu posso até continuar gostando dele, mas pra mim acabou por aqui. Exatamente. Você tá lendo, olhando aí você fala, nossa, mas eu achei que de repente ia voltar tudo não. E aí a história vai finalizando por aqui. Tanto que no final, Machado de Assis termina, né, com uma frase final mais ou menos assim. Olha, cada um pro seu lado. Não se sabe se foram felizes, mas foram honestos. Que onda é essa, meu irmão? Interessante, né? Machado de Assis, pessoal, ele tem essa, essa é uma característica agora do realismo, tá? Bastante direto, bastante contundente, tipo, ele é bastante pelo chão, sabe? Assim, é, que que, qual o, qual o interesse que tenho eu de querer casar com uma pessoa que pode ser meu irmão ou então que, de querer entrar numa família que pra mim já me deu muita dor de cabeça. É mais ou menos isso que ele fala, sabe? A Lalau, ela queria se desvencilhar dessa família na realidade quando ela descobriu tudo isso. Tudo bem aqui? Bom, e agora, depois que eu te dei um enredo, vamos pra aquela análise final da obra, tá? O que será que ele quis dizer, hein? O que que Machado de Assis quer falar e quer denunciar, na verdade, primeiro, a hipocrisia, né? Esse ex-ministro, digamos, olha, ele era bem quisto pela sociedade, fazia parte da nata da sociedade. Se alguém chegasse um belo dia e falasse, Dona Antônia, seguinte, vem cá, seu marido tá te traindo, hein? Esse ex-ministro aí, pomposo, classe social, de primeirinha, bem, figura de confiança do Dom Pedro, que tem aí um filho, uma família, sei lá, na realidade ele tá te traindo, hein? Tô sabendo, vai. Ninguém iria acreditar, pessoal. Era muito provável até que se virasse contra qualquer pessoa que falasse sobre isso do ex-ministro. Porque aqui, o que que Machado de Assis tá falando? Escuta, ele tem, sim, um, um, ele ocupa um cargo social, ele ocupa um cargo na família, ele tá numa elite, mas ele também, aqui, digamos, debaixo dos panos, sabe? Tira essa cortininha rosa, olha por trás, também tem vários B.O.s aí. É mais ou menos isso que ele comenta, tá? Outra questão aqui, ele fala bastante dessa ideia de politicamente correto. Fala bastante da questão do adultério que havia durante a elite. Ele, sabe o que que ele mostra? Ele fala, ó, adultério não ocorre só na classe mais simples, não. Adultério ocorre, sim, na elite. E isso eu preciso documentar aqui. Embora, outro comentário, ele faça ali uma análise psico desses personagens, um pouquinho mais superficial, mas de vez em quando você percebe que ele fala ali algum comentário do sentimento, da mentalidade. Então, ele faz uma análise psico desses personagens. Por fim, não menos importante, ele fala bastante dessa questão de manter as aparências, de valorizar o material. Essa sociedade, ela não estava nem preocupada, digamos, em ser feliz, sabe? Ela queria ter dinheiro, ela queria ocupar um cargo dentro da sociedade, um cargo alto. E por último, agora sim, por último, ele fala da influência do Cléron, ou seja, o personagem principal aqui praticamente é o padre. E esse padre é que vai desvendar uma história, é que vai ajudar logo a separar, logo a juntar um casalzinho, é que vai pesquisar sobre uma história que ele quer contar, é que vai ter influência, vai chegar dentro da casa de um ex-ministro, é que vai ser bem apresentado. Só o fato de ele fazer parte da igreja, do Cléron, ele já é bem visto na sociedade. Então, o embaixado de Assis também fala do quanto que essa sociedade, digamos, admirava a igreja. Não entendi foi nada. Olha, análise completíssima, hein? Cumpriu o que eu te prometi, agora vale sua inscrição nesse canal, não vale? Comenta aqui qual outra obra você gostaria que a gente analisasse, divide esse conteúdo com aquele amigo, com aquela amiga, sabe, que está precisando ir para ir para a prova, e claro, revise isso, faça suas anotações, que eu tenho certeza que isso daqui vai cair na sua prova, na sua questão, ou então pode te ajudar a elaborar aquela redação nota mil. Combinado? Pessoal, muito obrigada por hoje, espero muito ter colaborado, e vai lá, gabarita essa prova!